Como vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu vejo vocês as previsões para os signos do elemento fogo para este mês de abril, exatamente. Nesse vídeo aqui você vai ver Ares Sagitário, tá bom? Então, o que tem aí no seu mapa astral, Sol, Lua, Ascendente e Vênus nos campos desses signos, esse vídeo é para você. E antes de iniciar as nossas previsões, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E já considera deixar aqui o seu like para auxiliar no impulsionamento e no crescimento do canal também, tá bom, meus amores? Então, bora aqui para essa mesa para a gente ver como é que vai ser este mês de abril para o signo de Ares. Bom, meus amores, vamos lá com as nossas previsões para o signo de Ares, tá? Lembrando, né? Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Quadratura, tá? Ou até mesmo se você, de repente, quer aí saber mais sobre o signo de Ares, né? O que vai acontecer, de repente, vai que o namorado, a esposa, o crush é desse signo. Você quer ver como é que vão estar as energias dele para este mês? Este vídeo é para vocês, meus amores. Então, bora aqui puxar as principais energias para este mês de abril, bora lá, meus amores. Signo de Ares. Meus amores, tá vindo com a energia do estresse, do relâmpago e o rebelde. Eita, que esse mês aí, hein? Caracoles, caracoles, caracoles. Arianos, arianas, meus amores, mês aí para vocês controlarem, né? Esse instinto que vocês têm, sabe? De ser mais intempestivo, de ser necessário, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Meus amores, signo de Ares é aquele signo que gosta de estar no comando das coisas, né? Sabendo das coisas, como elas vão acontecer. Então, eu vejo aí este mês de abril sendo um mês onde vocês podem, sim, ficar muito estressados em decorrência das coisas que vocês querem fazer em excesso. É aquela coisa, meus amores, vocês têm que entender que, por muitas das vezes, a gente precisa priorizar o que nós queremos e não, às vezes, o que tá ali, né? E que a gente tem que saber se limitar. É aquela coisa, Priscila, a gente precisa trabalhar para ganhar o pão, para sustentar. Eu entendo, meus amores, mas a questão é que aqui, muitas das coisas que vocês podem estar fazendo, pode estar fazendo mal feito. E aí, o que acontece? Vai jogar isso em cima da mãe, vai jogar isso em cima do pai, vai jogar isso em cima do filho, da esposa, de que não tem nada a ver com essa sensação. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão transformar tudo num caos, num momento aí de briga, né? A carta do relâmpago mostrando aí brigas, estresse, vocês muito exaltados nesse mês. Por quê? Porque vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo, vocês vão estar aí bem intempestivos neste mês de abril, né, Ares? Então, eu vejo aqui uma energia muito de vocês precisando se controlar, né? Finalizou a energia de vocês com a carta do rebelde, né, com vocês assim, meu, não adianta falar na minha ideia. Eu vou fazer sim, com certeza. Eu preciso fazer, eu tenho aqui as minhas ideias e eu vou. Meus amores, a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a altivez, porque por muitas vezes a gente consegue falar que a gente vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, e aí o que acontece? A gente acaba quebrando a cara. Então, neste mês de abril, cuidado aí com o querer comandar tudo, com o querer fazer tudo, com o querer ser muito intempestivo, sabe? Querer colocar de certa maneira as suas ideias em cima das coisas e vocês acabarem aí com a fuma de arrogantes. E o pior, né? Que ainda para, às vezes, né, com a fuma de arrogante, depois vocês pegam conversa, expõe os fatos e aí dá essa limpeza. Aí as pessoas falam assim, ah, entendi o que aconteceu. O que pode acontecer é de vocês se desgastarem nesse lado do estresse aqui. De vocês acabarem se prejudicando, de vocês aí, de certa maneira, não saberem aí lidar com essas questões, né, meus amores? Então, cuidado, tá? Com essas energias aí, porque o mês aí promete, ele tá prometendo. E bora aqui ver mais acontecimentos com o baralho cigano, meus amores. Como será o mês de abril de Ares? Arianos, temos a energia do ramalhete, o urso e o cigano, meus amores. Vejam o mês aí de muitas surpresas, tá? Muito trabalho e muita racionalidade, tá? É aquele mês, meus amores, de vocês pararem aí e prestar bastante atenção nos acontecimentos, né? A carta do ramalhete traz aí surpresas, momentos de encantamento, momentos de muita alegria, né, acontecendo aí pra vocês. É o momento, meus amores, de vocês pararem aí, de repente, e falar assim, Eita, nós! Eu preciso descansar um pouquinho. E aí vocês vão lá e descansam, né, e relaxam. Só que cuidado, meus amores, pra que vocês não percam o tempo da coisa, tá? A carta aí do urso, ela fala assim, que muitas vezes a gente precisa dar uma descansadinha, né? Mas tomar cuidado aí com o que, meus amores? Com a preguiça em excesso, tá? É o mês também, meus amores, pra vocês tomarem cuidado com os excessos, né? Beber, comer, fazer coisas, ficar com muito ciúme. E frente a algumas pessoas aí também não é bom, não é positivo neste mês, tá? Eu vejo aí um mês aqui de abril, que é um mês também que vocês vão estar bastante chamativos, né? Chamando bastante atenção das pessoas, as pessoas sentindo a sua falta, querendo ter vocês por perto, meus amores. Então é um mês aí que eu vejo vocês muito requisitados, tá? E a carta do cigano finalizando ali na outra ponta, fala do quê? De um mês de racionalidade, de vocês não romantizando muito as situações. E aí, meus amores, é aquela coisa, é o preto no branco. Sim, sim, não, não resolveu o problema, passa pro próximo. Nada de ficar romantizando, de ficar aí se colocando de repente em pontos que vocês sabem que vocês não vão conseguir sair de boa, né? Então toma cuidado aí neste mês aí com esses acontecimentos. Agora, meus amores, vou recolher aqui o baralho cigano, vou pôr pra cá. E bora ver a parte financeira de vocês, meus amores. Financeiro dos arianos para o mês de abril. Financeiro para os arianos para o mês de abril. Eita, os trevos de três folhas. O sol já melhorou um pouquinho. E o cavaleiro, meus amores. Começo aí, né, do mês de abril, eu vejo vocês aí com uma desestabilização, né? Com alguns problemas no meio do caminho. Pode ser que no começo do mês algo aí não muito bom aconteça, né? Tipo, te dê algum problema, de repente algum erro, né? Na conta aí, na contagem do salário, de repente, né? Do auxílio que vocês aí recebem, né? Algo aí, algum dinheiro aí que foi contado errado, tá? E eu vejo aí que pode vir aí dar aí, sabe, tipo, uma desestabilizada. Mas vejo que mais ali pro meio do mês, mais pro finalzinho ali, já na segunda semana do mês, né? Eu já vejo aqui as coisas melhorando um pouquinho. E novas iniciativas acontecendo na parte financeira de vocês, tá? Meus amores, quem está desempregado tem probabilidade de conseguir um emprego, tá? A carta do cavaleiro trazendo novidades, trazendo boa sorte juntamente com a carta do sol, tá? Então, provavelmente aí quem está desempregado consegue arrumar emprego aí ainda neste mês de abril, tá bom, meus amores? Então, boa notícia pra vocês, tá? Deixa eu ver mais, meus amores. E também mais uma vez, né? Falando pra vocês tomarem cuidado com os excessos de gasto, tá? Neste mês de abril. Então, cuidado, tá bom? Ares. Vamos agora pra vida amorosa. Pro mês de Ares. Vida amorosa. Vira uma carta aqui, hein? Vida amorosa. Para o mês de abril, para o segundo de Ares. Os peixes. Coração. Opa, coisa boa, hein? E a âncora. Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra você pra cá, meu amor, porque você tá me atrapalhando. E aqui, né? Muito bom. Então, vamos lá, né? Amor pra vocês, meus amores. Eu vejo o mês de abril aí com muitos sentimentos, né? Carta dos peixes, o coração e a âncora aí de vocês muito apaixonados nesse mês de abril, né? Pra quem é casado, eu vejo o mês aí bem fluído, com boas declarações, vocês bem apaixonados. Eu não vejo brigas, encrencas, né? Enguissos aí no meio do percurso, né? De vocês. Eu vejo vocês neste mês de abril bem responsivos, né? Bem responsáveis, bem receptivos e tendo muitas respostas, né? Do ser amado, né? Da ser amada aí de vocês, tá? Para os solteiros, meus amores, eu vejo o mês de abril aí fluindo, tá? Um pouco parado, tá? Por conta até dessa carta aqui da âncora. Eu vejo uma parada, tipo um mês meio parado, sem muitos encontros. Mas os poucos que vocês vão ter, né? Por conta da carta dos peixes, né? Que mostra uma fluidez de algumas questões aí. Podem vir aí fazer alguma movimentação positiva e dar bom, tá? Meus amores, eu não sou solteira e eu também não sou casada. Eu tô ali no meu lance e tal. E aí, como é que vai ficar? Então, meus amores, para vocês aí que estão naquela de não saber o que tem com o rapaz ou com a moça, eu vejo aí uma fluidez de sentimentos, né? Tipo, as coisas fluindo, vocês se conhecendo, vocês se aprofundando um nos outros. Então, é o momento de vocês manterem aí a calma, a paciência e não quererem antecipar os fatos, tá? A carta da âncora, ela já traz, né? Essa coisa aí, tipo, da coisa parada, de vocês se aproveitando. Então, aproveita o clima, tá? Aí, você tem uma necessidade de aproveitar esse clima aí para que vocês não assustem a pessoa, tá bom? Mas, é um mês, no geral aí, no âmbito geral, para o amor muito positivo, para quem tá solteiro, para quem tá enrolado e para quem está casado ou namorando, tá bom? É um mês muito positivo mesmo. Até mesmo, para quem não tem encontros, né? De repente, pode ser que vocês estejam conversando com alguma pessoa em algum aplicativo e tal, e as coisas, elas podem fluir, tá? Tem aí uma energia de fluidez muito boa, tá bom? Então, aproveita que o mês tá bom aí para vocês, hein, Ares? Eita, que coisa boa! Então, meus amores, bora aqui ver o que vocês precisam trabalhar neste mês. De abril, vamos ver, vamos ver, vamos ver, meus amores, que precisa ser trabalhado nesse mês. De abril, vamos lá? As suas vocações, Ares. É o momento aí de vocês, mês de abril, pede para vocês buscarem aí o quê? Conhecimento, buscarem aí a vocação de vocês, buscarem aí vocês prestarem bastante atenção no que vocês gostam de fazer. Por exemplo, Pri, eu tô desempregado, eu tô desempregada ou desempregada, e eu preciso aí arrumar um emprego. Meu amor, presta atenção no que você gosta de fazer, no que que você planeja fazer na sua vida profissional. Mas assim, meus amores, pegados na realidade, tá? Tipo, ah, eu não quero ser astroauta, calma, né, pezinho no chão, tá? Nada de viajar. O que você consegue fazer, sabe? Tipo, sendo bem sincero, tá? Seja sincero com você e realista, por quê? Porque se vocês não jogam na realidade com vocês aí, fica difícil, né? Então, joguem aí na realidade, vejam aí quais são as vocações de vocês, né? Vejam aí o que vocês amam fazer, o que que vocês gostam de fazer. Sejam racionais e se aprofundem nesses campos. Às vezes, muitos de vocês estão focando no lado errado. Sabe quando a gente escuta uma pessoa falando que, ah, ser vendedor é bom. Vamos lá, tipo, ser corretor de imóveis é muito bom. Vai lá que é grana na certa. Gente, pelo amor de Deus, é o que vocês gostam de fazer ou vocês estão indo só por dinheiro? Porque é um grande problema a gente fazer as coisas só visando, né, um objetivo. Só que a questão é que vocês têm que se lembrar o quê? Que vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que trabalhar, vão ter que lidar com o público. Vocês conseguem lidar com o público? Vocês conseguem vender? Vender um apartamento é muito difícil. Então, sejam realistas, tá? Nada de ficar aí vinculado, de repente, a questões que o outro gosta que você faça. Entende? Então, se apega bastante aí nas suas vontades, nas suas vocações e bora pra cima, tá? Bora aí ver o que que vocês precisam. Aqui foi o que vocês precisam melhorar, né? E quais são as dificuldades, né? Pra vocês aí nesse mês. O que vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade de conseguir, né? Neste mês. Ô, meu Deus, caiu aqui. A carta da criação, tá? E essa carta aqui, meus amores, ela vem falando muito, tipo... Uma carta que tá bem vinculada à outra, né? Tá meio fora de nível, né? Isso aqui. Agora sim. Uma carta liga a outra, né, meus amores? Por que que eu falo isso? Porque a carta da criação é uma carta que ela coloca muito a vocação, né? Pra gente poder criar, pra gente poder fazer algumas questões, a gente precisa saber o que a gente quer. Por exemplo, pra eu fazer esse vídeo, eu tenho que pensar mil vezes o que que eu vou falar aqui pra não falar um monte de ideia pra vocês, né? Por exemplo, parte da energia central, a parte da... Entende? Então, eu tenho que ter uma... Eu tenho que criar uma linha de vídeo pra vocês para poder tirar. Se não, vai ficar tudo esquisita, né? Então, meus amores, eu tenho a minha vocação que é tirar, tá? Então, pra mim é muito simples fazer. Por quê? Porque eu paro um pouco, penso assim, ah, tá, 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 é isso que eu vou fazer. Beleza, fechou e executo. Algumas pessoas de vocês possam ficar neste mês de abril mais perdidos referente a isso. E não conseguir fazer as criações necessárias pra conseguir ganhar o seu ou se colocar no mercado de trabalho. Então, meus amores, tenham paciência, sabe? Nada aí, de certa maneira, de vocês ficarem aí trabalhando na pressão, querendo com que as coisas sejam rápidas e correndo. Sabe? Se respeitem. Sabe? Quando a gente fala assim em respeito, é porque a gente precisa se respeitar mesmo. Sabe? Compreender que, pra algumas pessoas, é muito fácil, né? Tipo, achar a vocação e plantar, é, Bel Norte e ir. Pra outras é mais difícil. Então, respeita os seus limites, respeita as suas ponderações, se respeite, tá? Que é de muita valia isso, tá bom? Vamos aqui agora pra mensagem do Jardim dos Anjos pra vocês. Antes de pegar o anjo, ó. Carta boa, hein, meus amores? Pra vocês viram a carta do anjo da guarda, tá? Dizendo aí que tem alguém protegendo vocês, tá, meus amores? O anjo da guarda é aquele ser que protege a gente, que tá com a gente em cima das nossas dificuldades, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, né? De tudo que, de certa maneira, aí angustia o nosso coração, né? Então, meus amores, o Jardim dos Anjos, ele fala assim, o anjo veio pra vocês, a carta do anjo da guarda, que mostra que o de vocês tá bem pertinho de vocês nesse mês de abril, né? Então, conversa com ele, pede o auxílio, né? Até nessas duas questões aqui, né, da carta da criação, junto com a carta da vocação, junto com a casa da criação, de vocês aí trabalharem mais essa energia a vinco neste mês de abril, tá? E também, lógico, né, tomar todas as proteções possíveis e imaginárias. Por quê? Porque vocês vão estar precisando, vocês estão muito, neste mês de abril, vocês vão estar muito reativos às coisas, né? Então, é um mês aí pra vocês orarem bastante. O anjo que vai proteger e reger vocês neste mês de abril, meus amores, é... Vamos ver? O arcanjo Gabriel, meus amores... O arcanjo Gabriel, protegendo o seu mês de abril, ele fala assim, né? Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. É uma escrita criativa. Olha, gente, que coisa... Que coisa interessante. Veio pra vocês na parte da dificuldade, a criação, né? E aqui fala, ó, da escrita criativa, né? Que, querendo ou não, criação é a criatividade, é vocês cocriarem, vocês fazerem algo, né? Então, veja como tá tudo ligado. Então, meus amores, pede aí uma ajudinha pro seu arcanjo Gabriel, né? Acende uma vela pra ele pedindo aí todos os conselhos que vocês podem fazer aí neste mês. Tá bom, meus amores? Ares, um mês de abril maravilhoso pra vocês, com muita energia. Leoninos e leoninhas, bora aqui ver como é que vai ser o seu mês de abril, meus amores. Ah, lembrando aqui, né? Signo lunar, ascendente, lua, sol, ou até mesmo curiosidade. Do que que vai, como é que vai estar as energias para o signo de leão. De repente, o esposo, o amigo, o crush, é desse signo e vocês estão aí curiosinhos pra saber como é que vai ser a energia pra esse mês. Então, bora ficar aqui comigo, que eu tenho tudo pra falar pra você. Embora puxar as três energias de como vão estar o seu mês desde abril. Então, bora, meus amores. Vamos lá. Sofrimento. Eita! A preguiça. O que tá acontecendo, leão? E a maturidade. Muito bem, meus amores. Eu vejo aqui, né, pra vocês, né, nesse mês de abril, não é um mês fácil não, hein? É um mês que vocês não estão muito empolgados pra fazer as coisas. É um mês aí onde vocês estão carregando aí o sofrimento, né, na cabeça de vocês. É um mês onde vocês estão vibrando aí, sabe, tipo, naquela vontade de não querer fazer nada. Porém, tem as responsabilidades, tem a maturização de vocês, né, na cabeça de vocês. Vocês sabem que vocês têm que pegar e levantar acima de tudo e falar, beleza, eu vou, eu vou prosseguir. Querendo ou não, eu tenho que fazer isso, então eu vou. Mas é que eu vejo que é um mês onde vocês têm que focar mais em vocês, leão, tá? Carta do sofrimento vem trazendo esse sofrimento, né, tipo, de repente, de vocês estarem num desemprego, de vocês estarem passando por momentos aí bem difíceis na vida de vocês. E uma coisa que eu sempre falo, né, meus amores, que infelizmente, o sofrimento na nossa vida, ele é uma coisa que ele é bem certo, né, tipo, não existe nenhum ser humano que as coisas não aconteçam, né, e a gente não sofra. Infelizmente, infelizmente de verdade, sabe, tipo, não existe. Falar, ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô sofrendo. Mentira! Se vocês tomaram aí uma rasteira de algum amigo, alguma coisa, tem um sofrimento ali dentro. Por quê? Porque você não esperava. As pessoas, elas não esperam que vão ser machucadas. Então, existe o sofrimento. Só que o que acontece é a maneira com que se sofre, né, e isso daí sim, ela é opcional. Eu sempre falo isso. O sofrimento, ele vai acontecer sim, eu com certeza. Agora, a maneira com que você vai sofrer, isso sim, ela é opcional. Você pode entregar a sua vida inteira pra pessoa e se largar, se esquecer, se fazer ou sofrer lutando, batalhando, vivendo. Por quê? Porque, de certa maneira, você aprende, meus amores, a matar esse sofrimento. Então, o que eu falo pra vocês, meus amores, é que muitas vezes, quando a gente escolhe fazer o ócio, isso aqui acaba acontecendo com muito mais facilidade. Sabe por quê? Porque a gente fica na base da preguiça, a gente fica só fazendo o quê? Comendo as nossas besteirinhas, curtindo as nossas besteirinhas, assistindo televisão. Aí, daqui a pouco, passa alguma coisa que te lembre algo, você sofre. E aí, o que acontece? Pra sair disso, é muito mais difícil. Só que aí tem o quê, meus amores? Tem uma coisa chamada maturidade, que ela bate na porta da gente. E aí, a gente vê que, por muitas vezes, algumas coisas, a gente tem o sofrimento, mas as outras coisas, às vezes, é manha. E aí, vem essa questão da maturidade. De vocês compreenderem o que vocês estão sofrendo. Será que tem nexo, às vezes, que sofre com uma coisa que você não pode fazer nada? Pra falar da verdade, muitas das coisas, a gente não consegue fazer muita coisa mesmo. Mas, a gente tem que jogar muito na base da realização, da realidade, do que a gente pode fazer. Do que é capaz de nós, né? O que está nas nossas mãos. Não o que está na mão do outro, né? E a gente tem que compreender isso. Que a gente tem que viver, a gente tem que fazer com que as coisas alazandem, a gente tem que fazer com que as energias vibrem, né? Então, eu vejo vocês passando aí, né? Tendo todo esse sofrimento, né? No começo, logo no mês de abril, né? Bem, essa desestabilização. Mas eu vejo vocês mais no final do mês, mais controlados, mais maduros, mais compreendendo a situação de vocês e encarando essas coisas de frente, né? Porque a maturidade é uma coisa que ela bate na nossa cabeça. E a gente fala assim, é verdade, eu cresci, eu tenho as coisas que eu preciso fazer na minha vida, então, agora, as coisas, elas começam a florescer na minha vida. Então, agora, a sensação é de que eu preciso correr atrás do quê? Do que o tempo que eu perdi, das coisas que ficaram pra trás. Então, é o momento, assim, que eu vejo de vocês começando aqui e subindo a ladeirinha da montanha-russa da vida de vocês. Bora que ver mais os acontecimentos deste mês de abril com vocês, meus amores. Vamos lá, mandou o baralho cigano que tem pra falar pra vocês. Já caiu aqui uma cartinha, mas eu não vou aceitar. Quero baralhar mais. Vamos lá, aconselhamentos, o que que vai acontecer? Como é que vai ser esse mês de abril? As nuvens, a montanha, meio difícil mesmo, hein, Léo? E a chave. Meus amores, eu vejo o mês aí de abril pra vocês, o mês bem fechadinho, tá? E assim, não é um mês fechado porque vocês estão, né, uma energia fechada só, né? Vocês estão, né? Mas não é só por conta disso, não. Então, tem algumas coisas aí que vocês não estão conseguindo enxergar, né? Carta da nuvem trazendo essa falta de clarificação nas coisas, né? De vocês aí se sentindo meio que inseguros em tomadas de decisões. Por quê? Porque algumas das coisas, elas denotam aí algo muito importante, né? Tipo, algo de sistema necessidade por muitas das vezes, né? A carta da montanha, ela mostra aqui, tipo, algo que vocês estão focando muito, né? De vocês precisam fazer. Só que, eu vou até relacionar um pouco aqui com a carta da preguiça, tá? Por quê? Porque aqui é uma trilhada muito grande que vocês têm que fazer. Então, é aquela coisa, assim, gente, será que eu resolvo fazer isso, meu nome? É porque, tipo, vai demorar uma eternidade pra eu chegar no meu objetivo. Vai demorar muito tempo e vocês estão com pressa, tá? E a pressa de vocês é aquela coisa que, de certa maneira, pode vir a desestabilizar vocês nesse mês de abril, meus amores. Então, sejam coerentes com as escolhas que vocês querem fazer. Prestem bastante atenção, tá? O mês, ele vai ficar bem nebuloso, né? Uma estabilidade emocional, vocês aí não sabendo o que faz, o que deixou de fazer, como é que vai, como é que fica. Eu vejo essa desestabilização muito grande nesse mês de abril. E aí, as coisas, né, de vocês precisando, sim, trabalhar na base do foco, né? Precisando entender aí que as coisas precisam andar, que as coisas precisam prosperar na sua vida, né? E vocês aí, paradinhos e paradinhas, não adianta, né, meus amores? O que eu vejo também aqui nesse mês de abril, meus amores, é vocês fechados, né? A carta da chave aí, falando, meu amigo, minha amiga, vocês têm que fazer as movimentações da sua vida. E é logo aqui, junto com a carta da maturidade, não adianta mais ficar fechado, né? Precisa aí encarar que as coisas, elas precisam andar, né? Então, é o momento aí de vocês falarem assim, realmente, ficar do jeito que tá, minha vida não dá. Eu preciso mudar os passos. E o nome disso é maturização também, né? Então, é o momento de vocês buscarem novas perspectivas, abrir novas portas na vida de vocês, é... Leão, pra que as coisas, elas tendem aí a andar mais prosperamente pra vocês, né? É aquela coisa, a gente precisa trabalhar na certeza das coisas. A certeza a gente nunca tem, né? Porque é tudo, a nossa vida, ela é muito movida nos incertos. Mas, se a gente não confiar 1% nas coisas, a gente não faz nada. Mas, a única coisa que a gente fala, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Fazer as coisas com a dúvida, com o medo... Desculpe. Fazer a coisa com medo, na base da dúvida, é muito ruim. Então, meus amores, cuidado, tá? Cuidado nesse mês aí de abril, pra vocês tomarem, de repente, decisões intempestivas e se arrependerem, tá? E o problema, né? Tá na montanha, se arrepende no meio do caminho, já andou metade. Vai voltar pra trás? Não. Já segue todo o caminho aí pra frente, pras coisas acontecerem. Tá bom, meus amores? Bora aqui ver a vida financeira de vocês. Vida financeira para Leão, no mês de abril. Vida financeira para o signo de Leão, mês de abril. O cavaleiro, olha, boa, hein? Olha as alianças. E a lua, tá. Meus amores, eu vejo aí um mês de abril, de algumas iniciativas, né? De coisas iniciando pra vocês nesse mês de abril, tá? Algumas de vocês terão aí novas propostas de emprego, novas propostas de parcerias, tá? E pede pra vocês terem muita atenção, tá? E visualizar todos os campos dessas possíveis aí promoções, ou até mesmo chamadas de parcerias, tá? Então, assim, é um momento onde tem muita coisa boa acontecendo, tá? Tem muitas novidades vindo pra vocês, mas também pede o quê? E observação, né? A carta da lua, ela fala pra gente prestar bastante atenção no que chega pra gente, né? Do nosso merecimento, mas também a gente precisa prestar muita atenção nas execuções, né? No que tá obscuro, né? No que pode estar sendo esquecido, no que pode estar sendo escondido da gente, né? Então, aqui pede uma clarificação total, tá? Pra vocês aí que estão desempregados, meus amores, eu vejo aí um emprego chegando pra vocês, tá? Ou, de repente, vocês até iniciando alguma parceria aí com algum amigo, uma pessoa aí da confiança de vocês. E salienta novamente, preste bem atenção aonde vocês estão entrando pra que você depois fale assim, Ah, mas eu não sabia disso! Então, é melhor buscar o conhecimento antes de dar o aval final, tá? Mas eu vejo aí chegada de novidades, vejo aí chegada de novos projetos, de novos inícios na vida financeira de vocês. E também na vida material, né? Porque quando a gente entra na parte das finanças, querendo ou não, a parte material também ela acontece, tá? Pra quem está trabalhando, eu vejo um mês aí positivo, né? De novas, de repente, algumas mudanças aí, né? Novos caminhos, né? Mas eu vejo vocês aí bem... Bem colocados, né? Com as pessoas que vocês trabalham, com as pessoas que vocês estão vendo. Mas também pede aí atençãozinha aí. E também, meus amores, a carta da lua, pra quem já está trabalhando, me pede aí pra vocês prestarem bastante atenção, meus amores. Vida amorosa, para o signo de ler. E agora, Leão, para a vida amorosa, né? Eu vejo aqui que é um mês aí de bastante equilíbrio, tá? Carta da casa aqui mostrando equilíbrio, mostrando aí estruturação familiar, né? Mas eu também vejo aí vocês precisando prestar bastante atenção, meus amores, nos sentimentos de vocês. Na maneira como vocês sentem neste mês, né? Pode ser que vocês aí, de certa maneira, estejam muito vinculados aí para os casados, tá? Muito vinculados aí no corpo da família, né? Na parte familiar. Esse chicote aqui pede também o momento que vocês tomarem cuidado, né? Com as imposições com o ser ou com a parceira, né? De vocês saberem aí limitar, de repente, alguns pontos de vocês quererem impor muito as suas vontades, estar dentro da casa de vocês. De vocês prestarem atenção, né? Tipo assim, eu estou aqui sentindo e você também tem que sentir. Porque eu te amo, eu faço, eu... Então, é aquela coisa. Ponderar essas questões, tá? Muito para o lado amoroso de vocês, meus amores, tá? Aqui é para quem tem um relacionamento, tá? Eu vejo aí vocês precisando prestar mais atenção aí nessa parte do sentimento, né? Da doação, de vocês aí estarem mais equilibrados, porém, de vocês estarem se sentindo, tipo, no direito de comandar na vida do outro, tá? E não é bem assim, tá? É aquela coisa. Tem que tomar os limites, né? Tem que respeitar a individualidade do outro, né? Vejo também o mês aí bastante focado na parte sexual, né? Para alguns aí do elemento fogo, do segundo de... Meu Deus! Do segundo de leão, né? Um momento aí de vocês aí também bem fincados nisso. Para quem não tem um relacionamento, meus amores, eu vejo aí o mês assim. Com vocês precisando trabalhar bastante a aceitação de vocês perante algumas coisas, né? A carta da dama traz isso, né? A carta da cigana, de vocês trabalharem muito o poder de vocês, né? O poder da sensualidade, né? O poder da sedução. Vocês muito, né? Tipo, essas duas cartas que mostram bastante isso, né? Vocês trabalhando bem essa sedução toda, né? Vocês se mostrando, vocês se sentindo muito fortes, né? Muito equilibrados, muito estruturados para a hora da conquista, né? Só que cuidado para vocês, de repente, não sentirem que isso daí pode vir a atrapalhar vocês, né? Tipo, muitas das vezes a gente acha que muita sedução. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, gente, eu não estou sendo valorizada da maneira com que eu mereço ser. E aí, tipo, vocês acabam meio que esses meninos prezando em relação a isso. Então, cuidado, tá? Mas eu vejo um mês aí de bastante vucu-vucu, né? De bastante conquistas aí. Mas nada, infelizmente, muito estrutural, né? Tipo, nada muito fincado aí para o sério, tá? Para quem aí, de repente, está enrolado, né? Conversando aí. Começa uma pegada, tá? Se estão aí muitos ligados na parte sexual, na parte muito aí de tentar estabelecer algum vínculo, de repente. De forçar alguma questão aí de estruturação, né? De afínculo, né? Tipo, assim, eu quero ter aí um poder na sua linha. Então, namora lá comigo, sabe? Tipo, de comando. Então, cuidado, dá uma segurada nisso daí também, tá bom, meus amores? Vamos agora, vamos agora para o que vocês precisam trabalhar nesse mês de abril. Leão, o que o leão precisa trabalhar. Tá vindo aqui a carta da auto... Opa, abre aqui. Casa da auto-expressão. Aqui, pronto. A carta da auto-expressão. Que essa carta aqui, meus amores, ela quer falar o quê para a gente, né? A auto-expressão é como vocês se expressam, né? Como vocês se mostram para as pessoas, né? Como vocês se sentem, né? Mediante algumas coisas aí na vida de vocês. Então, o que vocês precisam trabalhar neste mês, meus amores, é a auto-expressão de vocês. Como, de certa maneira, vocês se sentem, né? Como vocês estão expressando algo. Como vocês estão trabalhando algumas coisas. Às vezes, aqui, precisa, sim, vocês trabalharem bastante o quê? A parte do poder de vocês. Do poder pessoal de vocês serem mais firmes. Confiarem mais em vocês. Saber aonde vocês querem chegar. Saber como vocês querem ir, né? A carta da auto-expressão, ela fala muito da gente precisar ver algumas questões na nossa vida para que as coisas, elas andem, né? Então, de certa maneira, a gente precisa trabalhar bastante isso aí dentro da gente, né? Quando a gente, de certa maneira, a gente não consegue aí... Não digo se assumir, mas aceitar que a gente tem, sim, algumas questões aí que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ver bastante, conviver, né? Sentir. A gente precisa, assim, de certa maneira, manter a nossa segurança, né? O que a gente faz, né? E é sempre assim, meus amores, vocês precisando permitir, né? A sua expressão. Vocês precisando permitir o quê, né? Sempre vocês estarem no seu potencial, nas suas riquezas, no que vocês acreditam que é certo para vocês e que vocês podem, aí sim, trabalhar e mostrar para o mundo, tá? Então, é o momento aí de vocês trabalharem bastante a segurança de vocês e não terem medo de despertar, né? De vocês encararem e levarem bastante isso para o mundo, tá bom, meus amores? Vamos lá na parte da... Possíveis dificuldades, né? Vamos lá, possíveis dificuldades. E veio a carta da cachoeira, né, meus amores? Carta da cachoeira. E a cachoeira, meus amores, ela fala da gente se conectar com o nosso, né? Com o nosso eu, com a nossa essência, né? Com as nossas... O que é a gente, o que é limpo, né? O que a gente precisa transformar, né, gente, né? E a gente coloca muito isso aqui na base da dificuldade, da dificuldade, porque olha só, né? A carta da auto-expressão, nós aqui com vocês precisamos se mostrar, precisando ver o que é de melhor para vocês, neste mês de abril, para vocês jogarem para as pessoas. Já a cachoeira, ela fala aqui para vocês não difundirem o seu conhecimento, não difundirem os seus raciocínios, né? O que você pensa, por quê? Porque, de repente, as pessoas podem não estar preparadas para isso, tá? Então, veja aqui que isso aqui vai ser uma dificuldade, porque você vai precisar muito mostrar para as pessoas quem você é. Você vai sentir uma necessidade. Então, meus amores, o que eu falo para vocês aqui, neste momento, busquem um equilíbrio. Busquem, é, de certa maneira, vocês encontrarem um equilíbrio para que essas coisas, elas aconteçam, né? Essas duas energias, elas aconteçam e as coisas fiquem positivas para você, né? Para que você não tenha aí o degrau abaixo energético e vocês, leoninos e leoninas, consigam, de certa maneira, trabalhar essa parte mais a vinto de vocês, tá bom? Duas energias muito positivas, né? Agora vamos aqui com a mensagem do Jardim dos Anjos, né? Dando aqui o seu aconselhamento, né? Já para a gente, partindo já para o final da nossa leitura, né? E ela veio com a carta da integridade, meus amores, né? A integridade vai falar de como a gente é íntegro, né? Como a gente é responsável, né? Como a gente é leal aos nossos princípios, né? Como a gente sabe se portar, a gente sabe ver as coisas com integridade, das coisas limpas. Veja, né? Como duas cartas de água caíram para vocês, né, meus amores? A carta da cachoeira, juntamente com a carta da integridade, que bate duas cartas de reflexos de água, né? Um mês aí com bastante sentimento, né, para vocês. Com bastante fluidez para vocês nesse mês de abril aí para vocês, o signo de leão, né? Então é um mês aí para vocês buscarem serem mais limpos, mais íntegros, mais corretos possíveis, né? Aquela coisa, né? Eu sei que vocês, de repente, vão estar muito julgando as coisas, né? Tipo, com essa parte da auto-expressão, tipo, de querer mostrar mesmo as suas ideias, os seus ideais, o porquê você veio para o negócio. Mas às vezes a gente precisa fazer o quê? Compreender a nossa parte, né? Do pensar, do fazer as coisas, e interpretar direitinho. Então a integridade para o seu mês aí de abril é muito importante, né? É o momento de vocês conseguirem refletir tudo o que vocês acham que é certo, que é correto, mas mantendo aí um equilíbrio, tá? E o arcanjo do mês de vocês, meus amores, que vocês podem se apegar neste mês de abril é... Opa! O arcanjo Sam... Eita, veio dois, hein? Eu vou considerar os dois porque eu não puxei bem os dois, tá? Para alguns, o arcanjo Sandalfon, que ele é da gentileza, né? Seja muito gentil consigo mesmo. Neste momento, segue-se de pessoas, situações e ambientes gentis. E o arcanjo Raziel, que fala do valor do seu poder, né? O seu poder por Deus em intenção de manifestar as bênçãos de sua vida, né? Opa, meu Deus do céu. O arcanjo Sandalfon e o arcanjo Raziel. Bom, meus amores, então foi os dois arcanjos aí que veio para o mês de abril de vocês. Então, na hora de algum aperto, na hora de precisar de um equilíbrio, né? De vocês valorizarem o seu poder, né? Aqui na auto-expressão. Ou aí no equilíbrio da cachoeira, peçam auxílio para eles. Tá bom, meus amores? Desejo para vocês aí, do seguida de leão, um mês muito abençoado, muito cheio de positividades e de equilíbrio para vocês, meus amores. Sagitarianos e Sagitarianas, né? O nosso último signo do período de fogo. Bora aí ver como é que vai ser o seu mês, meus amores. Bora, 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 bora ver as energias predominantes para o seu mês de Sagittário. Meus amores, para o seu mês de Sagittário, para o seu mês de Abril, Sagittário. Bora, 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 bora ver. Então, vamos, sem mais delongas. Bora. Então, meus amores. Eita, sofrimento de novo. Completude. Minha fonte. Muitos aqui precisando se encontrar, né? Precisando encontrar, de certa maneira, o fluxo da vida, né? O fluxo aí de vocês precisarem, de certa maneira, se sentirem mais íntegros, mais dentro da vida de vocês, né? A carta do sofrimento mostra, né? Vocês aí, meio menos que perdidos, né? Juntamente com a carta da completude, mostrando que vocês estão se sentindo vazios, né? De repente, alguns de vocês estão passando por algumas dificuldades muito grandes, que o sofrimento está batendo mesmo forte, né? E vocês aí, sem encontrar um nexo, né? Para a vida, um nexo, né? A carta da ponte, ela fala da nossa vida, né? É o sol. A carta do sol, né? Que fala que é a vida, que é o sucesso, que é as coisas positivas. E eu vejo aqui vocês muito perdidos em relação a isso, né? Como realmente estivesse faltando algo na vida de vocês. E, meus amores, o que eu posso falar para vocês dessa energia aqui, é que é o momento de vocês buscarem aí, acreditar mais em vocês, os potenciais de vocês. Compreender que tem algumas coisas na nossa vida que nós não temos o controle, infelizmente, né? Por mais que a gente tende a ter o controle, né? De tudo que acontece, das coisas, nós só podemos pensar que a gente precisa controlar a nossa mente para que a gente não caia nas armadilhas que ela mesma, muitas das vezes, nos põe, né? Então, é o momento aí de vocês pararem, refletirem, compreenderem que nós não somos seres incompletos, nós somos completos, né? Às vezes, a gente passa pelo momento de instabilidade, né? De sofrimento, a gente sim precisa ser colocado em prática referente a algumas coisas. Mas, meus amores, é o momento aí de vocês visualizarem coisas boas, né? De vocês entenderem que todo sofrimento, ele precisa acabar no momento, né? Não dá para a gente pegar e ficar levando sofrimento eternamente, né? Perante algumas coisas. Então, faça as pazes com vocês, faça a compreensão dos fatos, faça as aceitações que você precisa, né? E valorize, né? Todos os dias a sua vida, a sua saúde, as oportunidades que vocês têm todo santo dia de recomeçar e ser pessoas melhores, tá? As energias aqui separadas, elas falam, né? Para a gente compreender que o sofrimento é um momento que, tipo, a gente vai se passar, sim, com certeza, a gente não pode se entregar por completo, né? De certa maneira, a gente deixar de fazer as nossas coisas da vida, nós deixarmos de viver e compreender o fluxo da vida por conta de um momento que a gente precisa, sim, deixar acontecer ou deixar fluir ou deixar ir embora é algo que, muitas das vezes, possa vir aí a fazer mal para vocês. Então, trabalha, tá? Essa energia, trabalha essa decorrência para vocês aí para que as coisas, elas fluam de maneira mais agradável para vocês nesse mês de abril, tá bom, Sagitário? Bora ver mais acontecimentos para vocês aí nesse mês de abril. Vamos ver como é que vai ser os acontecimentos para o mês de abril. A carta, uma mensagem chegando, respostas, respostas não tão boas, para cá, né? E para cá não, porque eu preciso passar a mão. E a estrela. Meus amores, vamos lá, né? Próximos acontecimentos para vocês. Vejo aí nesse mês de abril, vocês recebendo aí algumas notícias, tá? Pode ser, de repente, em decorrência. Algo que vocês estavam esperando muito chegar para você. Alguma comunicação, algo que vocês estavam esperando a resposta. A questão, meus amores, é que a resposta que ela vem, né? Vindo com a carta aqui do lado, né? A carta do trevo de três folhas. Ele não me passa uma resposta muito positiva, tá? Essa carta do trevo de três folhas me passa aí um momento aí de dificuldade. Talvez a resposta, se for de emprego, né? Já vou aqui salentando a parte de emprego, né? Se for, de repente, uma resposta de emprego, é uma resposta negativa, tá? Não é algo que vocês estavam esperando neste momento, tá? Mas eu não vejo notícias boas, tá? Mas eu também vejo que não é o momento de vocês desistirem, meus amores, tá? A carta do trevo de três folhas, ela fala assim, é só mais um percurso. Mas vocês têm forças para continuar lutando, continuar tentando chegar. Porque vocês têm luz própria, né? Vocês têm os vínculos aí que vocês precisam para prosperar na sua vida. Não é um probleminha à toa que vai aparecer no meio do seu caminho que vai fazer você desistir, né? Então, usa o feedback positivo, o feedback para vocês transformarem essa notícia aí em algo bom para vocês. Para vocês entenderem, de certa maneira, o que vocês precisam para o momento, tá? Também vejo os momentos aí de algumas dificuldades que vocês estão passando, né? Vocês precisando aí não desistir, sabe? Tipo, compreender, sabe? Aprender essas situações, essas circunstâncias que podem acontecer. Não desistirem dos sonhos de vocês, meus amores. Não é um mês para vocês desistirem. É um mês para vocês focarem nos objetivos de vocês. As estrelas, elas vêm mostrando vocês aí para ser momentos de alegrias, né? Um mês de fluidez. De vocês se sentindo aí privilegiados com algumas coisas que vão acontecer neste mês aí também, tá? Não é de todo mês negativo, tá? Tem algumas dificuldades, tem algumas dificuldades, mas também tem as honrarias, né? E lembrem-se sempre, sagitarianos, que vocês tenham nos próprios, tá? Se vocês colocarem aí na ideia de vocês, que vocês podem prosseguir, que vocês conseguem chegar aonde vocês querem, vocês conseguem, tá? Porque vocês têm luz e não precisam de mais ninguém, tá? Então, também, meus amores, não fiquem esperando pessoas para iniciar algumas coisas que vocês precisam fazer, tá? É o momento, de repente, de seguir algumas coisas aí de carreira solo, tá? Também vejo vocês se comunicando bastante, vocês recebendo convites neste mês de abril, tá? Como dispositivos, né? Que já é bem fora aqui, né? Lendo de parte individual. Vejo aí vocês recebendo convites, vocês se comunicando bastante, né? E vocês também precisam saber ouvir algumas coisas na vida de vocês, tá? Sempre falo, né? Que a carta da carta, ela fala da comunicação e a comunicação não é só o falar, né? É o saber ouvir, é o saber compreender o que está sendo passado, tá bom, meus amores? Bora para a vida financeira de vocês? Bora, 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 sagitário. Opa, meu senhor, enfia. Vida financeira, signo de sagitário, vida financeira, signo de sagitário, vida financeira do signo de sagitário. Vamos lá, sagitarianos. Carta da criança, novidades, finalizações. E o cigano. Meus amores, eu vejo aqui o momento de vocês trabalharem bastante. O quê? Exatamente, meus lindos. A maturação, né? O saber gastar o dinheirinho de vocês para não acabar, ser racional. Conseguir dar uma segurada aí, tá? O mês de abril vai ser um mês um pouquinho complicado para vocês financeiramente, tá? Essa carta da criança mostra que vocês precisam ter responsabilidade financeira, tá? Por quê? Porque tem algumas coisas aí que pode vir aí, dar uma... Complicada nesse mês aí. E vão te... Vai te cobrar aí uma racionalidade, né? Um momento até de frieza, sabe? Tipo assim, não, não posso gastar. É isso. Vida que segue, bora, bora. Sabe? Bem desse jeito. Então, meus amores, é um mês aí... Para quem está trabalhando e para quem não está trabalhando, É um mês bem complicadinho, tá? Não vejo entradas, tá? Eu vejo aí vocês precisando trabalhar no amadurecimento E ter um pouquinho mais de paciência. A única coisa que muda um pouquinho, tá? Para quem não está trabalhando, Eu vejo aí uma grande possibilidade, tá? De vocês, de repente, iniciarem um processo seletivo, Mas vocês terem que ter paciência, tá? A criança traz uma coisa nova, né? Uma novidade aí no meio do percurso. E um novo início. Mas tenham racionalidade aí. E não fiquem aí, de repente, sabe? Tipo, vibrando muito na ansiedade. Para não atrapalhar. Mas eu vejo aí uma energia muito positiva De algo novo iniciando profissionalmente, Financiadamente na vida de vocês. Sagitarianos, tá bom? Bora para a vida amorosa, Sagittário. Vida amorosa, do signo de Sagittário. Vida amorosa, signo de Sagittário. Amorosa, signo de Sagittário. Carta do Sol. A árvore e a Foz. Meus amores, eu vejo ali um momento de colheita, né? Sorte na parte amorosa. Muito amor, né? Carta aí da árvore trazendo aí os frutos, né? De vocês colhendo os frutos que vocês têm na vida sentimental. De vocês aí com paciência, né? De vocês aí plantando novas coisas, né? Sendo mais tranquilos, né? Referente a parte do amor. E vejo ali finalizando a carta da Foz, né? Fazendo alguns cortes, né? Transformação de energia. De vocês estando mais perto do ser ou da pessoa amada, né? Vejo aí uma energia muito positiva para a parte do amor, né? Eu vejo aí um momento. Pode haver aí para alguns casais, tá? Possibilidades de aumento de família, né? A carta da árvore. Eu sempre falo que a carta da árvore também é uma carta de fertilidade, né? Então também aí de repente se vocês têm o interesse aí de aumentar a família, é o momento, tá? E meus amores, para vocês aí que estão aí no relacionamento, né? É o momento de de repente vocês fazerem algumas transformações em atitudes da carta da Foz impedindo isso. Às vezes a gente precisa parar um pouco e rever as nossas atitudes, os nossos ciúmes, os nossos excessos, para que as coisas elas fiquem melhor na nossa vida, tá? Então é o momento de trabalhar essas energias, tá? Para você, Sargentariano, que está solteiro, meus amores, eu vejo aí a possibilidade de uma pessoa aparecer na sua vida, tá? De você receber aí, né? A carta da Foz facilidade com você, a colheita, né? De uma pessoa aparecendo na sua vida, de você se conhecendo. Uma dica que eu dou para você, Sargentari e Sargentariana, vai com calma, vai com paciência. Não é do nada que surge-se um relacionamento, tá? Primeiro tem que ser conhecido, primeiro tem que ter paciência, demonstrar atenção, conversar bastante, deixar com que as coisas elas fluam, né? Para que ela também tenha aí uma estrutura forte e ela consiga aí aguentar os perrenhos, né? Porque a vida a dois não é difícil, não é fácil, ela é bem difícil, tá? Então, tendo aí essa questão, vai com calma, não se joga tanto, sabe? Vai devagarinho, vai devagarinho que é sucesso, tá bom? Para vocês que estão aí, tipo, não estou namorando, mas também não estou solteiro, né? Mesmo conselho para vocês que estão na parte dos solteiros, tá? Continua aí, sabe? Vai curtindo o relacionamento, vai curtindo a ficada, vai curtindo a pessoa para vocês os assustarem, que aos poucos a coisa ganha corpo e aí vocês conseguem, sim, chegar onde vocês querem, que é um relacionamento, tá bom, meus amores? Então, é isso, bora aí ver o que vocês vão trabalhar neste mês de abril. O que é que o signo de sagitário vai trabalhar neste mês de abril? Ó, a casa da família. Vocês vão estar mais vinculados ao seio da família, né? E também vocês precisando trabalhar essa energia dentro de vocês, né, meus amores? Sagitariano, o bicho mais festeiro, mais baladeiro, mais de tudo, mas está passando por um momento de dificuldade, né, sagitário? Está passando por um momento aí onde vocês estão sentidos sozinhos, desvinculados, completamente sem energia para nada. Meus amores, cola na família que é sucesso, né? É o momento de vocês aí buscarem o seio da família de vocês, de vocês estarem mais próximos, né, dos seus, de vocês se reconectarem aí às estruturas, à sua essência, às suas raízes, né? A casa da, a casa da família, a gente fala muito de raiz, né, do que a gente é e também, meus amores, de vocês focarem na sua família, né? Muitas vezes a gente não entende que as pessoas que mais a gente precisa estar, para quem mora junto com a família, embaixo do mesmo teto. E para quem mora, alguns passos, alguns metros e tal, mas a gente sempre vai ter eles. Então, a gente, muitas vezes, a gente esquece desse pequeno detalhe, né? Porque família é que a família está no positivo, está no negativo, mas o saldo lá é amor, né? Então, é o momento aí, sagitário, de vocês vincularem bastante suas energias na parte familiar, tá? E o que vai estar de dificuldade para vocês, meus amores? Vamos ver o que vai estar de dificuldade. A chama, né? Vocês precisam reacender a vontade de viver, meus amores. Sua chama interna. Duas cartas de fogos para vocês, que são de sagitário. Precisando aí, né? Achar esse fogo, achar essa chama dentro de vocês. Achar o motivo para vocês voltarem a viver. O que aconteceu com vocês, sagitarianos, que vocês estão aí sem vontade de viver? Hein? É o momento de vocês pegarem e trabalharem mais. De vocês curtirem mais a vida de vocês. Deixa esse sofrimento para lá, meus amores. Se a gente sofre, a gente fica com toda a energia negativa dentro da gente. Tudo paradinho. Então, bora sorrir, bora viver. Bora ativar essa chama da vida. Essa chama do amor. Essa chama de viver. Essa chama de tudo da sua vida, sagitário. Vocês são os reis da festa, né? Vocês são os reis da curtição. Vocês adoram um balaco, né? É aquela coisa de, tipo, vocês estão para baixo, mas um piscar de ossos estão para cima. Então, bora. Bora ficar para cima. Bora deixar essa estrutura toda quente, queimar. Bora. Bora viver. Vocês têm todos os dias a vida de vocês para tentarem aí renovar as energias de vocês. Buscarem aí os aconselhamentos todos bonitinhos na vida de vocês. As tentativas, os sonhos de vocês, sabe? Eu sei que alguns sofrimentos são difíceis. A gente precisa trabalhar bastante em aceitação. Mas tem coisas que, como eu falei no começo do jogo de vocês, sagitário, a gente não tem muito poder. Então, só trabalha a aceitação, tá bom? E o conselho para você do Jardim dos Anjos, meus amores, veio a carta da alegria, ó. É o momento de ser feliz. É o momento de sorrir. É o momento de ver as coisas positivas acontecendo na vida de vocês, sagitário. Para com isso. Ficar carregando momentos de tristeza, de desconforto, de coisas que você não precisa carregar. Bora ser feliz. Bora viver. Bora curtir esse mundo que você tem, que não é pequeno, não. É muito grande. Seja o que aconteceu na sua vida, para você estar desse jeito, estava nos desígnios de Deus, tá? E ele sabe os momentos, ele sabe tudo que é melhor para a gente. Então, apenas tenha fé e acredite, tá? O arcanjo do seu mês, sagitário, é o arcanjo Gabriel. E ele fala assim, nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora, neste momento. O momento de vocês se cuidarem, né? Tá esquecido aqui, hein? Vocês estão bem esquecidinhos de vocês. É o momento aí de vocês cuidarem mais de vocês, meus amores. Trabalhar essa energia aí do cuidar, do cuidar, do estar perto de vocês. Do deixar a criança interior de vocês viver, tá? De deixar as coisas mais leves e voltar à alegria. Tá bom, meus amores? Então, bora ser feliz. Bom mês de abril para vocês, sagitarianos. Com muita alegria, muita felicidade e muito amor. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da tiragem, não esqueçam de deixar o seu like. Um beijo enorme e outro. Tchau, tchau, tchau.